As eleições deste ano, gente, é mulher, tá? É formado por mulheres. Além disso, a maior parte dos votantes possui o ensino médio completo e está na faixa etária entre 35 e 44 anos. Acompanhe a reportagem. A Mário Curi e Ana Cláudia Monteiro da Silva tem 35 anos e está dentro da faixa etária que compõe o maior número de eleitores de Três Lagoas. A Ana diz que faz questão de votar em todas as eleições. Faça questão de votar sim, porque o resultado daqueles que a gente coloca dentro da presidência ou de uma prefeitura é o que vai atingir a população, né? A gente está sempre tentando buscar o melhor, pesquisando para ver quais são as opções melhores que tem. E na hora de escolher os candidatos, a Mário Curi analisa bem os planos de governo de cada um. A gente sempre procura saber quais são aquilo de melhor que eles têm a oferecer, né? Quais são os pensamentos, os planejamentos, qual vai ser a melhor coisa que eles vão fazer para a população. E aquilo que fazer melhor é a que a gente opta em votar. Três Lagoas tem 132 mil habitantes e é o terceiro maior colégio eleitoral de Mato Grosso do Sul. São pouco mais de 86 mil eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. Entre os 86 mil 968 eleitores de Três Lagoas, 45 mil 957 são mulheres e 41 mil e 11 são homens. Em relação à faixa etária, 19 mil 279 eleitores têm entre 35 e 44 anos e 16 mil 668 estão na faixa dos 45 a 55 anos. O aposentado, Pedro Francisco de Lima, tem 61 anos e está dentro da faixa etária composta por 15 mil 250 eleitores em Três Lagoas. Ele diz que faz questão de votar. Eu voto, eu gosto de votar, né? Todo ano, toda eleição a gente vota, né? Qual que é o critério que o senhor adota para escolher seus candidatos? É, a gente é... sempre a gente procura o melhor, né? O que a pessoa informa para a gente, que a gente não conhece bem, assim, os direitos da cidade, né? Os candidatos, então a gente vai no... no que a pessoa informa para a gente. A professora aposentada, Isabel Oliveira da Silva, tem 71 anos e está dentro da faixa etária de eleitores que não têm mais obrigação de votar. De acordo com o TRE, em Três Lagoas existem 6.427 eleitores com 70 anos ou mais. A partir dos 70, o voto é facultativo, mas nunca deixará de ser um direito e a Isabel faz questão de cumprir esse direito. Sim, brasileiro precisa votar, né? Para escolher, para não reclamar depois, sem sentido. Toda época de eleição, todo ano de eleição, o senhor vota? Nunca deixei de votar. Qual que é o critério que a senhora utiliza para escolher os candidatos? Ah, eu... eu vejo que... quais são as intenções, né? O que... são várias coisas, a gente tem que analisar, né? Para poder depositar o voto, porque senão... como é que... mais tarde a gente vai... vai... né? Porque você vota, você tem que ter retorno, né? Então a gente tem que analisar muito bem em quem votar. E está certa, dona Isabel, porque nestas eleições, os eleitores vão eleger em Três Lagoas o candidato a prefeito, o vice e 15 vereadores. E são eles que serão responsáveis por administrar a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul. Uma das mais importantes na economia do Estado e com uma arrecadação anual de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Por isso, na hora de escolher os representantes, os 86.968 eleitores precisam analisar e escolher bem. Mato Grosso do Sul.